Crianças e adolescentes menores de 14 anos não possuem o discernimento necessário para consentir com a prática de qualquer ato sexual. Afirmar que meninas provocam sexualmente os homens, seja pelo seu comportamento, seja pelas suas vestimentas, ou então que meninas de 11 anos de idade engravidam por opção, é transferir a responsabilidade pela ocorrência de um crime à própria vítima. As declarações vão além da liberdade de expressão, contribuem para o processo de revitimização e de naturalização do abuso sexual infantil. Portanto, a Defensoria Pública ingressou uma ação civil pública, buscando reparar o dano moral coletivo causado, por meio de uma indenização a ser destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e também por meio de retratação pública das declarações prestadas.